Saudações, comunidade da Que Fala Angola, eu sou a fundadora da comunidade Bitcoin Angola. Nesse vídeo falaremos sobre a Cebocoin da Cardano. Então, a Cardano anunciou agora o lançamento da sua Cebocoin para brevemente, para brevemente. Então, se você não viu o vídeo do podcast, nós convidamos o Marcos, falamos sobre o Cardano, o ecossistema, o que é Cardano, como investir, as poucas. Então, assiste a reposição do vídeo do podcast, episódio 45. E hoje falaremos sobre, mais uma vez, entrando no tema da Cardano, a primeira Cebocoin que será criada na rede da Cardano. Então, antes de entrarmos aqui no vídeo, gostaria de que você deixe já um like nesse vídeo, se inscreva aqui abaixo no nosso canal. E, claro, partilhe esse vídeo nas redes sociais, para que as pessoas possam saber que a Cardano está a criar a sua Cebocoin. Então, esse artigo foi escrito pelo Leonel Ferreira, o Leonel que escreveu esse artigo, aqui no website da comunidade. E, bora começar com a leitura. Claro, como de costume, vou aqui fazer uma leitura para vos passar um overview daquilo que é o novo projeto da Cebocoin da Cardano. E, daqui a pouco, vou colocar meus comentários no topo desse artigo. Então, o Cardano terá seu primeiro Cebocoin, em breve, dando espaço para transações mais baratas e facilitando a execução de projetos DeFi. Então, a empresa de desenvolvimento de software, Coti, anunciou algumas horas a emissão da primeira Cebocoin, projetada na rede da Cardano. Então, a notícia foi revelada pela primeira vez por Charles Hoskinson, que é o fundador e líder da Cardano, e Shahaf Bargefen, que é o CEO da Coti, no palco da Cardano Summit em Larim, Wyoming. Então, o Cardano teve um Summit já no sábado. Curiosamente, foi no dia que também tivemos a live sobre Cardano. Eu, realmente, não sabia que tinha um Summit da Cardano. Foi mesmo no Calhas. No Calhas, no dia da Summit da Cardano, fizemos um podcast especial falando sobre vantagens da Cardano e como participar do ecossistema. Então, e a Cardano agora lança, digamos assim, um projeto novo, que é uma Cebocoin chamada GED. GED, que nome? GED, que é a Cebocoin da Cardano. A GED Cebocoin será emitida na Cardano e promoverá o crescimento do seu ecossistema nascente. Principalmente agora em que a Cardano está começando a suportar contratos inteligentes e os mercados têm fortes expectativas sobre o possível desenvolvimento de plataformas de DeFi em blockchain, que foi apontado como futuro Ethereum killer. Então, a Cardano começou a acertar contratos inteligentes dos dias 12 de setembro. Todo mundo está esperando a evolução dos contratos. E será que é praticamente impossível que haja uma evolução em larga escala sem se ter uma Cebocoin, digamos assim, padrão da Cardano. E GED, claro, é a nova aposta agora da Cardano. Para quem não sabe, a Cebocoin é uma moeda que geralmente está pareada a uma moeda fiduciária. Além disso, pode não estar pareada a uma moeda fiduciária, mas pode sim estar pareada a uma outra criptomoeda ou até a commodities. Pode estar também pareada a ouro, a pareada a ouro, a prata, pareada também a diamantes, qualquer outro ativo. Na verdade, uma Cebocoin equivale a um valor de um outro ativo. É esse o significado do Cebocoin. É mesmo um par de um para um. Então, por exemplo, uma Cebocoin de Kwanzaa, isso quer dizer que um Kwanzaa naquela Cebocoin equivale também a um Kwanzaa no mundo real. É esse o significado da Cebocoin. E esse GED que a Cardano está a criar vai estar pareado ao dólar. Uma Cebocoin que vai estar pareada ao dólar. Ou seja, é uma competição que deve vir para USDT, USDC, BUSD. Vamos já falar daqui a pouco sobre como é que vai ser essa competição com as outras Cebocoins. Mas o que podemos aqui levar já em consideração é que Cebocoin, para quem não sabe, significa uma moeda que está pareada a um outro ativo. Então, o seu valor está lastreado e depende exclusivamente a um outro ativo que pode ser também uma muda fiduciária, pode ser uma criptomoeda, pode ser uma commodity, pode ser qualquer outro ativo. Ou até também pode ser algum bem tangível. Também é possível. Também é possível. Mas, continuando aqui, existem vários métodos de alcançar esse relacionamento, um mais eficaz do que os outros. O mais popular é a definição de bloqueio de uma quantia de ativo de referência que suporta a emissão de uma quantia operacional. Então, a Cardano, isso quer dizer que a Cardano e a Cote vão ter reservas de Cote também em dólares. Então, sempre que se criar alguma unidade de Cote, uma unidade de GED, a Cote tem que ter também o equivalente em dólar. Isso é obrigatório. Principalmente, se quiserem passar na auditoria. Então, falando sobre o desenvolvimento da plataforma, o diretor-executivo do grupo Cote, Shahraf Bar-Gefen, disse na conferência sobre o uso de uma moeda estável, como a GED, permitirá que os usuários mantenham o maior controle sobre as suas transações graças ao seu valor estável e baixas taxas. Então, o senhor Bar-Gefen disse que os participantes do blockchain estão a usar seu blockchain para se envolver em transações diárias, porque permitem que o valor monetário seja trocado de maneira perfeita, independentemente da localização do remetente e do destinatário. Acredito que adicionar seu blockchain GED ao blockchain da Cardano melhorará significativamente a forma como as transações são liquidadas na plataforma. True. E o CEO da Cardano, Chad Soskisson, disse que o GED, a seu blockchain, pode mudar o jogo, ou seja, um game changer no espaço criptográfico, atraindo um público totalmente novo. É um momento em que a indústria já está experimentando um crescimento astronômico, verdade? A COTE tem sido um parceiro de longa data do sistema da Cardano. É bom tê-los a bordo com este novo empreendimento. E, claro, o token da COTE também teve um disparo depois que anunciaram esse seu bocão. A moeda aumentou mais de 50% e atingiu alta a todos os tempos 60 sétimos por moeda da COTE. Então, eu realmente tenho que dar parabéns aqui à COTE, excelente decisão, e acredito que esse é o momento chave para acessar mesmo uma subocão na Cardano. Cabe a implementação dos contratos inteligentes e que com os projetos que nós já falamos durante a live de sábado, se você não viu sobre a Cardano, estão a vir como a Sunday Swap, a Kardex e tudo mais, que estão a vir para impulsionar o espaço DeFi em certo que você tenha uma subocão do dólar. Então, por mais que nós não queramos, nós não gostarmos mesmo, o dólar ainda continua a ter muita presença. O universo de criptomoedas e principalmente o espaço DeFi. E basta reparar do CoinMarketCap nas maiores moedas que estão aqui bem posicionadas. Tem uma série de stablecoins. Temos aqui a Tether, por exemplo, temos aqui a USD Coin e temos aqui também BUSD, está já aqui bem em frente. E o que nós conseguimos notar aqui é que estamos a ter uma série de batalhas, são a batalha de stablecoins. As stablecoins estão aqui a batalhar para verem qual é que fica no topo. É claro, nesse momento, temos aqui o Tether a dominar com 68 bi de market cap e a USDC que está com menos de 50%, digamos assim, do market cap da Tether, mas mesmo assim é um market cap gigante de 31 bi. E principalmente em épocas de incertezas no mercado. As pessoas procuram colocar os seus ativos em stablecoins para só guardar o seu poder de compra. É isso que faz. É por isso que muitas vezes quando repararem que o mercado está a cair, vocês vão verificar que o market cap da stablecoins dispara. O mercado está em queda, mas o market cap da stablecoins dispara porque as pessoas preferem trocar as suas moedas por stablecoins para manter, digamos assim, o seu poder de compra e não terem um prejuízo muito grande na queda das moedas. Agora, será que a JED vai chegar aqui no nível da Tether? Nossa, será assim tão rápido? Muito menos também no nível da USDC. Acredito que em 3 anos, pelo menos, conseguem sim chegar lá. Vamos lá ver. Talvez haja aí uma explosão rápida do espaço de fato da Cardano que não consigam chegar em 6 meses, se é impossível. Eu não vejo a JED a chegar a competir com, por exemplo, BUSD. Terminando o cabelo em Smart Chain, já tem um ecossistema muito bem alimentado e BUSD tem nesse momento 13 bi de market cap. Epa, 13 bi já é um valor grande. Agora, vamos lá ver como a comunidade da Cardano vai se comportar. Eu creio que haverá sim o impacto da JED no mercado de criptoativos. Eu creio que virá a competir daqui a 1 ano ou daqui a 3 anos. Por exemplo, a USDC para chegar, por exemplo, para 30 bi saiu de 2018. Foram necessários pelo menos 3 anos para fazer pelo menos 30 bi. No caso da JED, comparando essas moedas, no momento em que foram lançadas, a indústria não estava assim tão alimentada. Isso também é um fato. A indústria não estava assim tão gigante. Mas mesmo assim, em estilo, não acredito que chegue assim tão rápido. Nesse momento a competição para o salebocoin está gigante. Agora, não é como antigamente que só tinha um tether aqui no topo e qualquer salebocoin que saía conseguia fazer um certo sucesso. agora a JED tem aqui competição. Além da tether, tem aqui a USDCoin que tem uma grande presença na Coinbase, por exemplo. Temos aqui também a BUSD que tem uma grande presença na Binance. Agora a questão é qual é a presença que vai ter a salebocoin da Cardano? Qual é a DEX ou a SEX que vai estar implementada? Se fazer uma parceria com a Coinbase, talvez já haja alguma solução, mas é praticamente impossível fazer parceria com a Coinbase. Tem gente porque a Coinbase está mais afiliada a USDC. Então a Coinbase gosta mais dessa moeda. E com a Binance também é impossível. Binance está... Binance é BUSD. Binance também não vai aceitar promover muito a subocon da Cardano. Podem listar, não tem problema nenhum. Listar ou se listar. A questão é promover. É claro que eles não vão promover. Não acho também que a FTX vai cair na subocon da Cardano simplesmente porque a FTX se fosse uma subocon criada na Solana, aí sim, também já seria um outro assunto. A FTX suporta muito a Solana. Mas nós já temos aqui uma série de dólares, digamos assim, de muitas parelhas com dólar. Temos aqui, por exemplo, esse Terra, que está no top 50, também uma subocon do dólar. Temos aqui TrueUSD, também uma subocon do dólar. Temos aqui também o PEXDollar, também uma subocon do dólar. E temos umas outras subocon de dólares mais embaixo. Mas a questão é que aqui Jed não está a ver para competir, digamos assim, com bichos pequenos. Mas vão ter que comer aqui muitos fundos para pelo menos chegarem até o top 20. Mas é uma excelente iniciativa. Eu creio que se fazer alguma parceria com alguma sex, escala mais rápido. Se contarem apenas com com BEX, pode demorar mais um pouquinho. Então, uma parceria com uma exchange gigante para subocon da Jed, aí sim, haverá uma adoção em massa. agora, se for apenas DEXs, eu creio que será um pouquinho mais difícil. Mas é para talvez eu esteja errado. Então, deixa abaixo nos comentários o que você achou desse vídeo, se você acha que, nesse momento, a suboconda da Cardano tem condições de competir com as outras subocondes. Algo que eu não acredito, principalmente se não fazerem parceria com corretoras grandes. Então, eu quero saber o que você acha sobre isso. E também, claro, se inscreva aqui embaixo no canal se ainda não se inscreveu. Dá um like nesse vídeo, ajuda um segundo a crescer, para ter se inscrevido nas suas redes sociais, no teu grupo do Facebook, no YouTube, para que mais pessoas possam saber que a Cardano já lançou a sua, ou quer lançar, vai lançar a sua subocon brevemente. Então, fico por aqui, estamos juntos, vejo o próximo vídeo, um abraço e até a próxima.